A Secretaria Executiva de Agricultura Urbana da Prefeitura do Recife foi criada para incentivar a agroecologia na capital pernambucana. Articula diversos agentes, públicos e privados, para promover a segurança alimentar e fomentar uma economia circular solidária e sustentável. A agroecologia urbana é uma forma de agroecologia nas cidades, nos centros urbanos, imitando a natureza. Não se usa agrotóxicos e tudo se aproveita no espaço. A Secretaria apoia a implantação de estruturas agroecológicas em escolas, unidades de saúde, terreiros e outros espaços comunitários. O Sítio Agroecológico Natan Vale dispõe de sementeira e estrutura de compostagem para o abastecimento de outras hortas e pomares. O Sistema Agroflorestal Urbano, no terreno anexo ao edifício-sede da Prefeitura do Recife, faz a compostagem de resíduos orgânicos, transformando em adubo para distribuição. Esse material iria para um aterro sanitário e hoje em dia não vai mais, porque a gente pega e transforma esse material em um composto que consegue transformar as camadas do solo. A Secretaria oferece também cursos de capacitação, promovendo a conscientização ambiental das comunidades e ainda realiza eventos abertos ao público, como o Festival da Boa Comida. O Festival da Boa Comida foi um evento que houve aqui na cidade durante o Hack and Play. Entramos em contato com alguns donos de restaurantes para participarem, como eles compravam os legumes diferentes agroecológicos e aí produziu pratos para ser divulgado durante o Hack and Play. E para estimular iniciativas de agroecologia em toda a cidade, foram criados o selo e o prêmio de boas práticas agroecológicas. Agora, o trabalho da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana segue em frente, cultivando as sementes de um futuro cada vez mais sustentável. Prefeitura do Recife E aí